Blob Talk Radio Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta como sempre iniciando o nosso programa invocando Santíssima Virgem Maria Santo Padre Pio de Pietratina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa aqui nesse programa o assunto da semana aí no Brasil pelo menos é esse negócio da lei da anistia quer dizer, a lei já está com 29 anos e agora estão querendo mudar a interpretação dela e vão conseguir quer dizer, não usando, vamos dizer, a técnica de contornar o legislativo e mudar a lei através de uma sentença do Supremo Tribunal Federal então, o pessoal do Ministério Público quer que o Supremo Tribunal Federal que é o escritório de advocacia do PT diga que a lei da anistia não vale para os crimes cometidos pelo outro lado quer dizer, crimes de assassinato, tortura, etc, etc quando cometidos por eles mesmos, pelo pessoal da esquerda já está anistiado agora, se for o outro lado, não vale a mudança que eles querem é exatamente isso e a lei, então, tem endereço certo é para castigar seu fulano, seu fulano, seu fulano, seu fulano, seu fulano então, encomenda lá para o STF olha, me faça aí uma interpretação de maneira que dê para eu ferrar com os meus inimigos e eu sair bonito isso aqui é uma putaria judicial como nunca houve na história humana agora, o mais estranho o mais engraçado da coisa é que as Forças Armadas vão dizer amém e vão pegar todo esse pessoal tipo o Coronel Brilhante Ustra o Coronel Lício vão entregar todo mundo para ser ali punidos 30 anos depois por uma mudança retroativa na interpretação da lei quer dizer, é um absurdo jurídico da história do direito mas as Forças Armadas vão dizer amém por quê? durante quase 30 anos tudo o que se publicou de mentira de difamação contra Forças Armadas eu sempre dizia o seguinte cada uma dessas coisas tem que ser respondida com processo judicial não se pode permitir que as pessoas inventem coisas contra a instituição mais confiável do país quer dizer, sei que nas pesquisas a instituição que o povo mais confia é sempre Forças Armadas mais do que a Igreja Católica político de Congresso nem se fala com confiabilidade zero mas as Forças Armadas tem um alto grau de credibilidade popular então se eles querem pegar a instituição vamos dizer mais respeitada do país e destruí-la por dentro então para isso usaram toda a forma de difamação e mentira que vocês podem imaginar eu já contei aqui para vocês em artigo naquele caso do repórter Caco Barcelos montaram uma cama de gato e criaram uma encenação miserável para dizer que dois terroristas que o exército dizia ter morrido num acidente de carro tinham sido na verdade torturados e mortos pelo exército e apresentavam como testemunha um sargento que quando eu fui verificar o sargento tinha desertado do exército seis meses antes da operação portanto não era testemunha de nada e depois o pessoal Caco Barcelos dizia que os dois terroristas tinham sido assassinados e postos dentro de um Volkswagen para simular um acidente quando você via a fotografia tinha a marca do pneu do Volkswagen freando antes de bater na rabeira do caminhão quer dizer se os dois terroristas já estavam mortos então tem que supor que os terroristas voltaram à vida naquele momento para frear o carro ou então que alguma terceira pessoa entrou lá correndo freou e pulou pela janela é uma história tão poeril tão absurda que o intuito difamatório puramente difamatório nada o jornalista ficava evidente o desgraçado ganhou dois prêmios jornalísticos por causa disso quer dizer as entidades jornalísticas todas cooperando com a mentira o que faz o exército diante disso emite uma notinha oficial ora a notinha oficial é coisa de boiola porra mentira de formação você responde com o processo a gente tem que estar na cadeia agora não tinha no exército brasileiro um comandante macho para botar essa gente na cadeia que era o lugar dela responder com notinha oficial ai o comandante do exército não gostou o que é isso porra quer dizer essa falta de agregação essa absoluta passividade essa covardia é isso que está acabando com as forças armadas no Brasil não é o inimigo comunista que está acabando não o comunista está fazendo o serviço dele que ele está mentindo como sempre que é a única coisa que ele sabe fazer agora se você deixa mentir o outro lado não se contenta com um notinho oficial o outro lado cria movendo político cria fatos jurídicos para estrangular o adversário quer dizer o outro lado está fazendo guerra e as forças armadas então respondem a guerra ataque guerreiro com reclamação como um xoxo dizendo não gostei durante 20 anos fizeram isso as forças armadas vão acabar quer dizer a honra das forças armadas da qual eles falam tanto de boca a xíria falar é fácil agora defendam se forem homens para isso eu acho que não são não eu sinceramente já estou totalmente desiludido com as forças armadas do Brasil um bando de idiotas como é que cai numa cama de gato como essa aí armada por esse filho da puta desse bispo Crivella todo mundo sabe que esse sujeito não vale o que peida agora para ajudar o bispo Crivella na sua campanha o exército vai se compromete numa coisa dessa e ainda sai sujo por causa daquele negócio que o soldado entregou uns fulaninhos lá para o traficante é claro que isso foi uma cama de gato isso foi montado diretamente no gabinete do presidente da república sabe-se que o comandante das forças armadas não autorizou a operação o comandante militar do leste também não autorizou a operação quem autorizou foi o gabinete do presidente da república para favorecer o bispo Crivella tá certo e daí é claro que tem coisa errada por trás disso agora as forças armadas o que vão fazer no máximo dizer ai me doeu tá dizendo o que que é isso porra quem são vocês né generais porra o que que são vocês o que que vocês tem dentro do do seu ser o que é feito o que de geleia porra vocês vão aceitar tudo a hora que vocês já deram tantas tanto sinal de que aceitam tudo e que baixam a cabeça tá certo vocês consentiram veja consentiram emprestar tropas do exército pra abrir estrada pro MST tá certo agora pra fazer propaganda pro bispo Crivella e vem falar em honra das forças armadas vão a merda vocês todos porra o que que há muito bem então o que que é que vocês sofram de humilhação quer saber foi merecido foi merecido merece levar cuspida na cara mesmo se uma pessoa não defende sua própria honra espera o que que o inimigo defenda se cada mentira que saiu eu várias vezes escrevi isso as forças armadas tem que responder a difamação com o processo judicial o Caco Barcelos tinha que estar na cadeia pra não ganhar dois prêmios ele tinha que estar na cadeia e quem deu o prêmio pra ele tinha que estar na cadeia e quem publicou a reportagem dele tinha que estar na cadeia o exército obteria isso facilmente qualquer advogadinho qualquer estagiário de direito provaria com os elementos que eu mesmo publiquei provaria que houve armação provaria que foi uma operação de difamação proposital e estariam todos na cadeia agora o o se o comando do exército não respeita a própria instituição e permite que os outros cuspem em cima dela e ele só faz um 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 muxoxo assim que nem mocinha ofendida ai está me ofendendo porra assim não dá caralho nesse país as pessoas já perderam totalmente o senso de medida das coisas por exemplo essa tumba do exército quando reclamava disso sempre chamava essas coisas de revanchismo isso não é revanchismo revanchismo é uma mera reação passiva uma coisa que aconteceu antes isso é um plano de agressão e de destruição quer dizer você mesmo a própria vítima designa o crime como um eufemismo revanchismo caralho meu filho isso é uma operação revolucionária e vocês chamando de revanchismo vocês vão tapando seus próprios olhos é muito pior do que revanchismo é uma operação desmanche e essa operação está sendo muitíssimo bem sucedida e vocês estão deixando tá certo agora se vocês deixam depois não vem me falar em honra da instituição porra quer dizer vocês mesmo a desonra muito bem vamos ver aqui agora aqui o presidente da comissão de agricultura da câmara o deputado federal meu amigo Onyx Lorenzoni entregou ao ministro da justiça Tarso Genro denúncia de formação de uma guerrilha armada no estado de Rondônia por entregância da organização conhecida como Liga dos Camponeses Pobres isso aí é denunciar o crime para o bandido Onyx você entregou a denúncia de formação de guerrilha o terrorista maior o terrorista maior Tarso Genro é o homem do furo de São Paulo meu saco então entregar uma denúncia de formação de guerrilha de terrorismo para esse cara para porra isso aí foi como quando descobriram em 63 descobriram que tinha vamos dizer que Cuba estava fornecendo armas e dinheiro para a guerrilha das ligas camponesas descobriram por acaso que tinha um diplomata boliviano que estava viajando e o avião caiu para ter um monte de documentos a correspondência do Fidel Castro dando bandeira tudo isso aí contando tudo isso daí o governo boliviano passou o negócio para o governo americano o governo americano passou para o governo brasileiro o governo brasileiro era o João Goulart o que o João Goulart fez com as provas da agressão estrangeira mandou devolver para o Fidel Castro o Tarso Genro vai fazer a mesma coisa o que o Tarso Genro vai fazer vai pegar isso aí vai chamar a Liga dos Camponeses pobres, olha minha gente tem aí um tal de Onyx que está querendo ferrar com vocês é assim o negócio agora aqui nos Estados Unidos tem até boas notícias aqueles marines que tinham acusado de maçar civis a granel em Hadita eles tiveram assim foi um processo foi a maior investigação já realizada de crime militar nos Estados Unidos e foram todos absolvidos se o deputado o John Murtagh que foi o sujeito que criou todo esse forro em cima deu milhares de entrevistas ele baseado na sua condição de ex-combatente com a sua autoridade de ex-combatente ele foi o grande acusador dos marines agora ele vai se ferrar porque agora já o processo virou contra ele tomara que vá para a cadeia mesmo o lugar de John Murtagh é na cadeia mentiroso filho da puta isso que tu é agora por outro lado tem essa história de que a suprema corte aqui aprova a ideia de que os terroristas presos inclusive no exterior presos em combate eles podem ser julgados em cortes americanas eles podem recorrer a uma corte americana quer dizer o Bin Laden se for preso ele pode recorrer a uma corte americana quer dizer isso aí é você tratar o inimigo em combate como se fosse um cidadão do seu próprio país você imagina na segunda guerra o que que seria Adolf Hitler por exemplo recorrendo num tribunal americano falando não alguém está cheio de soldados americanos estão dando tiro em mim coitadinho de mim ele ganharia em qualquer tribunal americano isso assim como Osama Bin Laden ele também pode ganhar agora quer dizer isso é o maior abuso que já se fez a democracia quer dizer você usar o instrumento da democracia para destruir da maneira mais evidente e mais cínica você vai conferir direitos civis ao mesmo do exército inimigo com o qual você está combatendo no exterior isso é a coisa mais absurda da história humana e no entanto a Suprema Corte por cinco votos a quatro acabou de aprovar essa coisa então o Joseph Ferrer no old net dele diz que isso é um golpe de estado claro que é um golpe de estado esses juízes que votaram isso todos eles tinham que sofrer impeachment não pode a Suprema Corte simplesmente não pode decretar que o exército inimigo deixa de ser inimigo e passa a ser cidadão do seu próprio país isso aí não pode quer dizer isso aí é negar o próprio estado de guerra como não há um estado de guerra apenas uma uma divergência como se fosse uma desobediência civil você vai acusar o Osama Bin Laden de desobediência civil agora o mais bonito é o seguinte é que isto que a Suprema Corte acabou de fazer é uma mudança que está no programa explícito do Barack Obama curioso você vê um político ele pode você analisar o que é um político o que ele está fazendo qual é a função dele no panorama você tem que levar várias coisas em conta vai ter que analisar a coisa em várias camadas a primeira camada evidentemente é a imagem pública a imagem publicitária quer dizer o personagem que eles estão tentando vender para você segunda camada quer dizer é o programa de governo que ele está apresentando quer dizer o que ele diz que pretende fazer a terceira camada é a composição dos grupos que o apoiam explicitamente e implicitamente quer dizer que apoiam ostensivamente e apoiam para o bar do pano quarta camada é ver se existe uma estratégia política comum desses grupos está certo para você saber o que ele vai fazer realmente quando ele estiver no poder no Brasil a mídia brasileira inteira inteira só apresenta Barack Obama pela primeira camada quer dizer o personagem quer dizer o personagem que foi construído é mostrado em toda a mídia brasileira como se ele fosse o real Barack Obama ou seja nem o programa de governo do negro os caras examinam nem isto nem isso eles querem saber ou seja o que estão transmitindo para vocês como jornalismo como cobertura jornalística da candidatura Barack Obama é a propaganda mais explícita mais cínica e mais idiota que um candidato poderia ter quer dizer o Globo o Estadão a Folha tudo vendendo Barack Obama para vocês com base na simples imagem publicitária ou seja nem sequer examina o programa de governo quer dizer não examina nem mesmo aquilo que ele diz que vai fazer agora eu não entendo porque vocês lêem essas porcarias eu não entendo também porque em um processo esse jornalismo porque isso aí isso aí é crime contra o consumidor o governo não pode prometer uma coisa e vender outra se ele promete cobertura dos fatos ele tem que dar cobertura dos fatos você vê agora morreu aqui esse apresentador de televisão o Tim Russert todo mundo sabia que o Tim Russert era esquerdista sempre foi esquerdista ele foi assessor do senador Moynihan sempre esteve lá o partido do partido democrata e outros mais só tinha uma coisa se você ouvisse o noticiário do Tim Russert você não sabia se ele era de direita ou de esquerda porque ele dava chance para os dois lados então isso aí é jornalismo quer dizer uma coisa é a posição pessoal dele outra coisa é a obrigação que ele tem de mostrar o que está acontecendo então o Tim Russert sempre chamava para entrevistar pessoas dos dois lados e apertava os dois igualmente se era democrata ou republicana não quer saber ele apertava igual então não existe no Brasil não tem um jornalista assim não tem um a classe jornalística brasileira é tudo constituída de estelionatário vagabundo mentiroso está aí para enganar vocês e vender ideias esquerdistas é só para isso que serve tirando os dois ou três a classe despreza a classe quer matar como Reinaldo Azevedo e Diogo Mainardi a maioria está nisso aí então nem mesmo o programa do Barack Obama vocês estão sendo informados deixa eu dar aqui algumas dicas para você do que é o programa do Barack Obama então ele promete o seguinte que nenhum novo posto de petróleo será aberto nos Estados Unidos quer dizer já está já existe essa restrição a exploração de petróleo os Estados Unidos é o país que tem mais reserva de petróleo no mundo só no Colorado você tem 5 vezes a quantidade de petróleo que tem na Arábia Saudita tem comprovadamente um trilhão de barris aí já identificado já guardado só do que já descobriu tem um trilhão de barris ser o suficiente para alimentar a América por 200 anos está tudo lá não pode tirar uma gota daquilo está certo não pode abrir um poço a mais está certo resultado a gasolina aqui está indo para quase 5 dólares o galão e o país cada vez mais dependente da OPEC da Venezuela etc todo mundo aqui está puto com o preço da gasolina e a turma democrática não deixa abrir um poço a mais então o Barack Obama já disse que é assim mas não apenas ele não ele não vai deixar abrir novos poços mas ele quer aumentar os impostos em cima das companhias petrolíferas então naturalmente a gasolina vai aumentar ainda com relação aos imigrantes a ideia dele é dar amnistia total a todos os imigrantes está certo e ainda dá a ele todos os subsídios assistência social etc etc ora o rombo aqui da previdência social americana já está na base dos trilhões trilhões ele quer aumentar ele quer triplicar isso aí o Barack Obama é inteiramente favorável ao que ele chama reforma da mídia mídia reforma mídia reforma significa o seguinte você sabe que aqui nos Estados Unidos a turma do jornalismo impresso e da televisão é maciçamente esquerdista e a turma do rádio é maciçamente conservador então você tem mais ou menos uma divisão de 50% 50% o que os caras inventaram inventaram que o rádio é uma concessão estatal então sendo uma concessão estatal todos os pontos de vista que sejam apresentados tem que ser neutralizados pelo ponto de vista contrário então se você pega o programa de rádio do Rush Limbaugh metade do Rush Limbaugh tem que dizer a sua opinião e a outra metade tem que chamar o sujeito falando contra o Rush Limbaugh então quer dizer que a divisão de 50% 50% se transformaria automaticamente em 75% versus 25% quer dizer isso aí é claro que isso aí é censura claro que isso é controle da opinião mas o pessoal está votando isso e o Barack Obama vai votar quer dizer que a liberdade de opinião vai acabar e com relação a guerra o Barack Obama propõe a retirada imediata quer dizer a rendição imediata de uma guerra que está ganha está certo e que evidentemente voltando se voltar todos os soldados americanos para cá você ia ter um banho de sangue lá como nunca se viu que toda a turma do Saddam Hussein que tudo correu para o Irã ia voltar tudo correndo está certo e retomar o poder e todo esse esforço teria sido em vão quer dizer este é o agora o pior de tudo do programa do Barack Obama é o seguinte o esquema de defesas anti-missil ele se abandonaria por completo ou seja deixaria os Estados Unidos totalmente desguarnecidos contra míssil estrangeiros e mais ainda qualquer inovação nesse sentido não vai investir um tostão nisso aí ou seja o problema do Barack Obama é o seguinte é destruir a soberania americana e passar todo o poder para a ONU esse é o programa dele é explícito isso não é uma interpretação que eu estou fazendo é você ler o que ele se propõe a fazer está certo é o programa dele agora nem disso vocês são informados então quem é que apoia o Barack Obama aqui são os grupos globalistas é Rockefeller é Jorge Soros é Fundação Ford essa gente toda está certo que quer vamos dizer instaurar um governo mundial na base do truque já existe esse governo mundial já foi montado ninguém nem sabe quer dizer é o governo secreto já está funcionando só que ainda está como é que diz o boneco monstro já está montado só faltam os dentes então os dentes vão ser feitos aqui com dinheiro americano para instalar os dentes no monstrinho e esse é justamente o programa do Barack Obama então o que acontece qual é a consequência disso nunca um candidato teve tanto dinheiro e nenhuma eleição americana o Barack Obama tem 400 milhões de dólares de orçamento para a sua campanha o McCain tem 85 o que que vai acontecer está certo o McCain vai estar prejudicado está com a cor no pescoço então o que ele vai fazer ele vai ter que procurar um companheiro de chapa essa foi uma análise que foi feita pelo John Lebuto hoje eu acho perfeito perfeito o McCain como não tem dinheiro não dá para competir com o Barack Obama tem todo o dinheiro do globalismo está lá investido no sujeito que vai destruir o candidato que vai destruir os Estados Unidos está lá para isso é claro que o sujeito é um agente do exterior é um agente do inimigo está certo então para plantar esse sujeito lá juntaram 400 milhões de dólares o McCain que não tem dinheiro nenhum ele só tem o financiamento oficial de campanha dá 85 milhões não dá nem para começar então ele vai ter que procurar um companheiro de chapa que bote dinheiro lá perguntaram o único companheiro de chapa viável que tem dinheiro para cobrir o rombo é o Michael Bloomberg o prefeito de Nova York o Bloomberg tem dinheiro para caramba se ele for vice-presidente ele na mesma hora assina um cheque para o McCain de 500 milhões de dólares mas o McCain ganha eleição só que tem o seguinte o Bloomberg é mais esquerdista do que o Barack Obama o McCain já é um sujeito que ele só é conservador num único ponto a questão da segurança militar esse é o único ponto em que ele está a favor dos conservadores no resto casamento gay é é imigração tudo ele é esquerdista então você tem ali a escolha entre dois esquerdistas tem um esquerdista radical que é o McCain e tem um esquerdista moderado que é o Obama agora se vier o Bloomberg daí fica dois esquerdistas radicais Obama esquerdista radical então você tem um esquerdista moderado que é o McCain e um esquerdista radical que é o Obama se chamar o Bloomberg vai ficar esquerdista radical dos dois lados aí vai ficar uma delícia quer dizer é para acabar agora esse pessoal todo parece hipnotizado é a mesma coisa que aconteceu no Brasil quando essa turma globalista quer meter uma mentira na cabeça das pessoas eles usam tantos recursos mas tanto tanto que estupidifica as pessoas eles são cínicos eles nem fazem questão nem fazem muito esforço de persuadir você eles colocam a mentira no arco tá certo e quando alguém reclama eles fazem conta que não ouve o Obama o que ele tem falado de mentira e que tem sido desmascarado uma atrás da outra agora essa semana apareceu o irmão dele dizendo não, ele nunca foi cristão ele era muçulmano quando criança e ninguém ninguém vai investigar esse negócio ninguém quer saber isso não não aparece na grande mídia se você procurar em New York Times CNN não se fala dessas coisas simplesmente não se fala é um cordão de proteção igualzinho ao que se montou com relação ao Lula agora toda a mídia está gemendo na época do Lula porque o Lula está estrangulando mas foram eles que criaram o Lula aqui também o pessoal está criando um monstro cerca o sujeito no circo de proteção que o torna inexpugnável e o sujeito já é inexpugnável pessoas como Obama e Lula já são inexpugnáveis porque eles não têm o mais mínimo o sentimento de honra não têm nem um pimpinho e vergonha na cara é a cara de pau total total então não adianta você querer fazer que o sujeito se dê por achado jamais vai se dar por achado ele vai mentir 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 quando pega o nome ele inventa outro e outro e outro é para dizer que foi cristão ele frequentou uma igreja comunista durante 20 anos e dizer que não sabia que era igreja comunista quer dizer você ouve a pregação toda semana e não sabe que merda que o pastor está falando está certo mente contra as suas origens mente contra a sua família é um negócio impressionante e o pessoal está falando o fascínio por Obama tomou conta de metade do eleitorado aqui e talvez até mais agora é claro que é um fascínio suicida as pessoas que querem isto se você pegar os eleitores do Obama você não vai encontrar um patriota você não vai encontrar um sujeito é o que gosta dos Estados Unidos quer dizer a candidatura Obama é uma candidatura contra o país e as pessoas que vão votar também estão contra o país ou seja conseguiam fazer com que uma boa parte da população americana ache que o seu maior dever moral é destruir o próprio país e entregar tudo portanto para a máfia russa para os generais chineses para os radicais islâmicos aí o mundo vai ficar uma beleza aí é o negócio que fala o Ronald Reagan aí vai ser mil anos de treva e o pessoal quer isso agora tem aqui alguém que me pergunta o Ronald Reagan é o Mussatis Mutandis aqui o Guilherme que me pergunta como pode existir uma elite globalista formada por banqueiros se existem tantos banqueiros judeus eu digo o Guilherme é muito simples no Lulaismo o negócio está pior do que na igreja católica aqui ele tem mais traidor para o metro quadrado do que na igreja católica aí deu um bando de fila da puta aqui nos Estados Unidos 64% dos judeus querem votar em Obama porra é para acabar com o Estado de Israel claro que o Obama não fala uma palavra contra o Estado de Israel mas ele se ele cumprir simplesmente cumprir o programa de governo dele acabou a defesa americana e Israel vai ser né como dizem vai jogar Israel em barro do ônibus né e é exatamente o país que serve vai destruir os Estados Unidos destruir Israel por tabela mas é claro que é isso o Estado de Israel é claro que é um agente muçulmano agente de tudo que está contra os Estados Unidos né então olha aqui eu sugiro que você leia um livro do rabino Marvin Antelman o livro chama-se To Eliminate the Opiate Eliminar o Opio isso foi publicado pelo clube do livro sionista em Jerusalém procura um livro em dois volumes é um livro importantíssimo ele mostra que uma operação similar a que foi feita na igreja católica de infiltração para destruir a coisa por dentro que foi feita na igreja católica a partir dos anos 30 até culminar naquela a traição do concílio Vaticano II foi feita no judaísmo no começo do século XIX esses senhores das cultas já usaram o judaísmo como laboratório de pequena escala para depois fazer o que é isso na igreja católica quer dizer infiltra um monte de traidor lá de cara que está contra os caras não são judeus eles são judeus do B eles querem é foder com o negócio agora fica esses filhos das putas aqui em Nova Iorque tudo vivendo bem cheio de dinheiro e achando tudo lindo e os parentes dele que estão lá levando bomba na cabeça que se foda é assim que os caras pensam olha o Cristo já dizia até o profecer o Cristo devia meter isso na cabeça perguntaram ao Cristo quem é a sinagoga de satanás ele diz são aqueles que dizem que são judeus mas não são hoje nós sabemos quem é a sinagoga de satanás são esses filhos das putas está entendendo que embora pertencem a família judaica quer foder com o Estado de Israel quer foder com o judaísmo quer foder com tudo está certo então eles são a sinagoga de satanás mas do mesmo mal que tem a sinagoga de satanás tem a igreja de satanás também que está lá dentro da igreja católica para acabar com ela quer dizer o satanás age do mesmo jeito de todo lugar ele assume a sua identidade ele faz de conta que ele é você porra você entendeu oi aqui tem alguém na linha vamos lá alô sim é o Alex é o Alex como é que vai você oi tudo bem você falou aí que o Obama quer quer limitar né ele é contra o primeiro amendment da constituição americana que é a liberdade de speech da imprensa religião ele quer acabar com isso mesmo quer dizer esse negócio da media reform é para foder com a liberdade de opinião mesmo é ué ele está indo contra o primeiro amendment da constituição americana exatamente 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 quer dizer o cara é obviamente o inimigo do país e quem está votando nele é inimigo do país também é contra a própria constituição do próprio país quer dizer as pessoas onde os eleitores do Obama são tão criminosos quanto ele quer dizer conseguiram jogar o país contra ele exatamente como fizeram né e estou contando o exemplo do judeu com o pessoal da na época o pessoal da Liga dos Justos que chamava assim infiltrou gente do judaísmo para ferrar com o judaísmo desde dentro fizeram a mesma coisa com o judaísmo fizeram a mesma coisa com a igreja católica estão fazendo a mesma coisa aqui nos Estados Unidos é sempre a mesma coisa e uma outra coisa que eu queria comentar você viu o filme Manda Bala? não você tem que ver esse filme é um documentário que fala da história está no blockbuster Sandball Manda Bala o filme é um documentário a respeito da da corrupção do Jader Barbalho que roubou dois bilhões de dólares no Brasil foi condenado é um prodígio é um prodígio é do Sudã e tem todos todos os governadores do norte do país são envolvidos são corruptos você tem que ver esse 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 filme inclusive eu já até gravei aqui eu vou ver se eu vou colocar ele até lá naquele daily motion vou gravar e cortar ele você vê a turma lá na nossa terrinha já perdeu a vergonha por completo o filme é proibido no Brasil quer dizer essa turma do Lula pode roubar pode matar pode traficar toques pode fazer tudo o que quiser o promotor os agentes da polícia falam eu estou 24 horas com segurança porque o Jardim do Armário falou que ameaçou eles o documentário é interessante fala do sequestro aqui em São Paulo tem um sequestro por dias corta a orelha corta dedo de criança de mulher de gente inocente e agora sequestrar bandido lá de Brasília não sequestra não força armada para servir a esses filha das putas vai lá o bispo Crivella e os coronéis ainda falam em honra das forças armadas que honra porra isso aí é tudo um bando de boiola se faz a continência agora é com a mão esquerda e depois enfia a mão naquele lugar lá no é isso mesmo perderam a pergunta o que aconteceu no Brasil vamos dizer é uma estado de degradação moral geral como nunca houve na história do mundo não isso aí não tem nada que se pareça com isso não tem palavra nem para descrever isso você tem que ver o filme ultrapassou já e no final do filme aparece lá o tal do magrão que é o chefe do bando da quadrilha de sequestrador fala que eu tenho 10 filhos um dos meus filhos um dia vai ser presidente de Bahia e vai consertar eu roubo com a revolve e o maior ladrão aqui rouba com a caneta ué cada um usa o que tem é é e você tem que ver o filme o filme foi proibido no Brasil tem que jogar bomba tem os terroristas do governo vamos dizer que criam o círculo de proteção para a Farc poder atuar no Brasil vender cocaína para todo mundo quer dizer que é o maior na verdade é o único fornecedor de cocaína para o Brasil é a Farc é a própria máfia de Brasília está todo mundo envolvido nisso aí os governadores do Nordeste lá está tudo eles é que atravessam tudo levam para o país nos aviões deles mesmo agora você não viu o general da nossa Força Armada o Lula falou tanto de mordomia puta até a cachorrinha dele tem carro oficial pois é quem somos nós perto da cachorrinha do Lula é está aqui pariu onde é que vai chegar isso aí não tem pior as pessoas querem que a gente fale disso dessas coisas educadamente não é possível o dia que eu falar dessas coisas educadamente eu me jogo dentro da privada puxa descarga o nome do Brasil vai ter que mudar virar babacalândia olha o meu sonho o sonho da minha vida encontrar um desses que é ministro presidente da república numa recepção aqui e chama o seu viadinho o seu filho de uma puta ladrão safado ladrão safado vai tomar no olho do seu cu você está entendendo aí mostra ele está para falar bilingue vai ter que falar fuck you está para as pessoas em volta saber o que é eu queria encontrar os caras aqui em Washington porra se falar só em português aí os caras vão disfarçar o que ele falou aí vão dizer não ele fez elogio à mãe do seu presidente que nasceu analfabeto eles vão disfarçar pra caralho mas eu vou falar bilingue pra não poder camuflar o que eu falei você sabia da história do Lula o Lula quando estava na escola a professora queria fazer uma pesquisa lá e perguntou o cara mais rico na escola me dá um exemplo aí meu pai hoje saiu no Mercedes porque a BMW está na oficina aí o outro que era um pouquinho mais rico falou minha mãe hoje está na cozinha porque a empregada não veio trabalhar aí o Lula falou é a minha avó estava entrando no banheiro com o jornal debaixo do braço acho que ela foi dar uma cagada porque ela não sabe ler eu acho que o Lula também não sabe ler não ele não sabe falar não sabe falar nem a língua aquele não não o Lula é um sujeito assim que ele faz o que os caras do globalismo manda ele segue a instrução direitinho 30 anos que ele obedece a esses caras como ele é toda a esquerda brasileira a esquerda brasileira trabalha para Rockefeller para a Casa Real Britânica é tudo bando de filha da puta isso aí é tudo uma coja só de vagabundo agora aqui o negócio está indo de mal pior porque você vira não tem só esse negócio da reforma da media reforma que é para calar tapar a boca dos conservadores tem agora um outro negócio é o seguinte os democratas do congresso eles querem que tudo o que você compra por exemplo você compra pelo ebay você quer dizer um colecionador de caneta eu compro caneta pra caramba pelo ebay tudo que você comprar pelo ebay pela internet vai ter que notificar o governo você não vai poder comprar a porra de uma caneta véia sem que o governo vai controlar a vida econômica dos fulano 100% aliás do programa do Barack Obama o controle que ele quer exercer sobre a população chega ao ponto do seguinte ele vai limitar a temperatura das casas quando chegar no inverno você não pode regular o seu termostato acima de 22 graus o Olavo não queria nem comentar esse cara não vai se ele ficar pegando ele não dura muito tempo não isso aí é isso aí é ele é contra todos os amêndoas aqui você tem direito a usar arma isso é um dos amêndoas quem que sobe são os generais as cineses é a mata russa e é o terrorismo islâmico e é os globalistas é isso daí são os mil anos de trevas Alex tem mais quatro pessoas na fila um abraço obrigado obrigado alô quem está na fila aí alô 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 olavo Marcelo oi Marcelo tudo bem tudo bem tudo bem olavo estou ligando em São Paulo faz tempo que não ligo e bom eu estou aqui hoje especialmente com um filho meu tem só 15 anos está ouvindo aí também o seu programa parabéns pelo programa e então tem uma pergunta que é minha e dele mas é mais dele para você é o seguinte ele teve uma aula aí semana passada no colégio ele estuda aqui em São Paulo no colégio Bandeirantes que é um colégio de bom nível etc e tal e tem essas aulinhas onde se discute sexualidade etc e tal e a menina a colega lá quando perguntada sobre o que faria se engravidasse a menina da idade dele de 15 anos né e se eu certamente abortaria aí os coleguinhas lá é que deve ser o que ela aprende em casa o que ela vê na TV etc e tal aí os colegas não aceitaram se indignaram lá os meninos começaram a ficar revoltados mas o meu filho parecia um Olavinho né se pegou lá mandou a menina tomar no cu e teve que ir embora ela tá muito certo aí como é que chama o moleque Rafaelo aí Rafaelo manda bala manda tomar no cu mesmo tá entendendo não se intimide o que tá faltando no Brasil é gente que nem você moleque corajoso boa ele coitado eu não vou dar bronca nele não viu Olavo eu acho que o cara tem que mandar tomar no cu mesmo tá lutando pelo que é justo né a gente não pode o outro lado fica só agredindo cuspindo etc né e o lado certo fica só com nhenhenhen dizendo ai tá me doendo ai cansei sabe o que é isso não pode porra depois vem aquela história de que ah você é grosso fala palavrão falar palavrão não é ser assassino não tem que ir pode falar palavrão a resposta é a seguinte não gostou do meu palavrão vai tomar no cu ponto então tá bom Olavo olha um grande abraço um abraço pra você parabéns aí pro Rafael um abraço tchau um abraço agora aqui antes de eu atender o telefone tenho que me dizer uma coisa aqui recebo aqui uma pergunta da minha queridíssima amiga Lúcia de Fácila Marjonqueira sobre lá de Minas Gerais sobre a revolução francesa na formação da sociedade moderna eu vou dizer uma coisa aqui Lúcia eu sou um sujeito cruel e vingativo é bom você saber você tá entendendo não respondo nada pra você enquanto você não vier me visitar aqui não vier passar pelo menos um mês aqui na minha casa não respondo nada você aqui está excluída você tá entendendo você trata de vir trazer a pergunta pessoalmente se não eu não respondo tá bom um beijão e que Deus te abençoe sempre peraí quem tá na linha aí alô 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 quem tá aí alô olavo eu olavo tudo bom eduardo tudo bem tudo bom olavo o que aconteceu fale bem alto olavo o que aconteceu com aquele Alex de de Alabama que tinha notícias interessantes da China nunca mais ligou é mas foi ele que não é do Alabama ele é lá de Miami ele que ligou agora não não esse daí é de Miami tem um do Alabama rapaz eu já tô ficando gaga você esquece isso eu já sou idade provecta eu já sou velho e broxa eu não esqueço eu esqueço as coisas agora se confundiu não tem três Alex pois é esse que é o problema então de fato eu lembro de alguém que prometeu um negócio sobre a China e depois não voltou mais é isso eu fico aí a mensagem nós queremos saber manda o que tiver aí talvez até mandado aqui chega setecentos e meio por dia é uma coisa de louco eu consigo dar uma olhada nos nos cem separamos uns poucos aí separamos uns quarenta cinquenta e consigo ler dez aqui durante o programa entendi não porque teve terremoto e tem as olimpíadas e tal então todo mundo está falando oba 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 China 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 só que a China está assentando o cacete lá na população deles claro que está aquele negócio está cada vez mais opressivo aqueles idiotas que dizem liberando o mercado vai liberar o regime e falam faz-me rir libera o mercado e entra o generais de dinheiro e entra o partido comunista de dinheiro você lá não consegue abrir um botequim sem você soltar uma propina para a turma do partido ou para os generais e eles estão cada vez mais mandando e pior a espionagem chinesa aqui está correndo solta espionagem nuclear aqui é o tempo todo ainda sob a proteção de gente de cima o Clinton não soltou os espiões chineses que estavam presos soltou essa turma do partido democrático é o partido da traição o partido que quer destruir os Estados Unidos para criar o governo mundial isso é para mim a coisa mais clara do mundo esse negócio de governo mundial para para pensar com o governo mundial acaba duas coisas acaba o direito de asilo que é uma das garantias fundamentais do ser humano e acaba a jurisdição territorial quer dizer o sujeito de qualquer lugar do mundo pode ser julgado por qualquer juiz de outra parte do mundo quer dizer o negro na Sibéria cismou com a sua cara ele manda prender você no Paraguai a ideia em si a ideia de governo mundial em si ela é uma ideia monstruosa e estúpida e quem quer que tenha isso na cabeça é um monstro Arnold Toime é um monstro o Brasil é um monstro essa gente tem merda na cabeça nós não podemos mais deixar que essa turma que tem a mentalidade revolucionária continue dando o tom da história do mundo nós temos que parar essa gente qual é a proposta alternativa não tem proposta alternativa nenhuma não é para ter proposta alternativa já estava bom se um presidente quer estuprar sua filha de 3 anos você não deixa e daí ele diz mas oferece uma proposta alternativa proposta alternativa o caralho porra só quero parar você filho da puta tá bom Olá eu só perguntassem uma coisa em perspectiva como é que você definiria os diversos segmentos dentro do partido republicano tem os conservadores os neocons os libertários começa com os reinos que são republicans in name only são republicanos só no nome tipo McCain o cara é evidentemente um democrata ele é o que ele chama aqui um liberal isso quando não é coisa mais esquerdista ainda como o Bloomberg depois você tem os republicanos moderados que são os caras que acreditam no bipartidarismo e que sempre querem dividir o poder com os democratas exemplo George Bush que foi isso que destruiu a presidência Bush ele acredita no bipartidarismo ele acredita que o pessoal do outro lado eu não duvido que o George Bush seja um cara patriota mas ele acha que o outro lado tão patriota quanto ele então quer dizer ele mesmo divide as suas forças e dá a cara a tapa terceiro você tem um dos conservadores vários graus de conservadores note bem que os o chamado neocons é um grupo de pessoas que estudou com o Leo Strauss Leo Strauss surgiram no governo Reagan ou depois do Reagan depois do Reagan sobretudo o Reagan nunca foi um neocom o Reagan era um o Reagan era inclassificável na verdade a história do Reagan é muito interessante porque ninguém sabia o que ele ia fazer na presidência o sujeito foi o maior moita da história americana ele disfarçadamente chegou lá e daí fez o que queria quer dizer ele fez compromisso com todo mundo que não prestava e chegou na hora ele só seguiu um compromisso que é o que ele tinha com Deus esse cara o Ronald Reagan é maravilhoso maravilhoso ele não contou nada pra ninguém esse negócio que ele que ele fez com a União Soviética né ele não ele não disse de repente ele apareceu com aquilo tem que derrubar esse muro papapá fez negócio da guerra das estrelas ferrou com os caras ninguém esperava isso achava que ia ficar tudo em palavra como o Kennedy John Kennedy John Kennedy sempre falava contra o comunismo só que chegava na hora ele abria as pernas quando teve a crise dos mísseis né ele pros russos tirar os mísseis de Cuba ele entregou acho que 13 bases americanas tinha na Turquia em vários lugares da Europa entregou pros russos quer dizer o Kennedy era um frouxo né então todo mundo achou que o anticomunismo do Reagan era aquele anticomunismo da boca pra fora não era o cara era anticomunista mesmo tá certo então agora esse pessoal Neocom eles acreditam num globalismo sob a égide americana então começa com um projeto de eles também são globalistas só que eles gostariam que os Estados Unidos conservassem a sua posição tá certo então também se tem a infecção da mentalidade revolucionária ali porque aqui você tem vamos dizer você tem que defender a soberania americana independentemente de qualquer projeto mundial você não tem que fazer projeto pro mundo coisa nenhuma esse negócio de inventar isso é a doença revolucionária e se um cara da direita conservadora é infectado por isso ele passa a ser revolucionário também é outro idiota aquele cara Karl Rove ah o Karl Rove é o tipo do pseudo esperto você tá entendendo pra mim esperto é o senhor que ganha a briga o Reagan era esperto porque ele disse que ia fazer e fez ele fez exatamente o que ele queria e conseguiu exatamente o que ele queria e ele tinha aquela o lema dele era o seguinte você pode conseguir tudo o que você quer contanto que você não faça questão de levar o mérito tá certo ah entendi então agora esse pessoal todo o Karl Rove o grande estrategista qual o grande estrategista é especialista em se fuder porra é isso que ele sabe fazer que esperteza é essa né então toda essa turma que subiu com o Bush eu acho que eles incluindo Condoleezza Rice né essa é uma bando de idiota de gente fraca o Bush olha quando deu o 11 de setembro era grande chance de ele destruir o inimigo interno nós não podemos entrar numa guerra se estamos divididos se eu não posso fazer uma guerra ao lado de traidores então vamos primeiro eliminar os traidores e depois fazer uma guerra ele fez o contrário ele disse não nós vamos todos nos unir vamos dar as mãos somos todos patriotas e vamos quis unificar o país na base do combate ao inimigo externo é uma coisa idiota e como é que você pode se unificar com os caras que justamente estão apoiando terroristas o cara acredita até que a China é aliada que a Rússia é aliada porque que é isso olha quem tem que ser presidente dessa coisa aqui é Alan Keyes é o único sujeito patriota e olha vocês ainda vão falar do Alan Keyes o Ron Paul e os libertários não o Ron Paul é uma besta quadrada ele é um cara ele é a favor da economia de mercado mas ele é anti-americano quer dizer ele tenta ele tenta conquistar a esquerda tá certo com promessas como ah vamos tirar todos os soldados do Iraque essa coisa toda quer dizer claro que tirar os soldados do Iraque a única coisa certa que o George Bush fez foi tirar o Saddam Hussein de lá o George Bush foi o maior presidente que o Iraque já teve é o Talibã também tirou o Talibã como é? também tirou o Talibã pois é então o Ron Paul é uma mistura de conservador com esquerdista entendeu? e o Alan Greenspan Alan Greenspan é o que? o Fed de quem está falando? repita por favor não ouvi não entendi o nome o Alan Greenspan do Fed ele é o que? ele é globalista mas ele apoiou o Nixon como é? fale mais alto por favor não então é porque o Alan Greenspan apoiou o Nixon depois o Ford depois o Reagan mas o Nixon quem é um sujeito mais globalista do que o Nixon? nós quem é o responsável pela entrada da China está sendo no mundo o Nixon o Nixon abriu as portas para a China quer dizer ele foi muito melhor para a China e nos Estados Unidos tá bom muito obrigado Olavo obrigado eu tem mais gente aí na linha alô 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 Olavo sim está me ouvindo? estou perfeitamente quem está falando? tudo bem aqui o Marcos está falando de Porto Alegre Marcos? é Marcos Marcos tudo bem? tudo bem o senhor como é que está? tudo certinho graças a Deus olavo uma pergunta bem rapidinho depois eu já vou saindo da linha porque já está bem extenso uma das razões que me traiu a leitura dos seus artigos dos seus livros é a clareza da tua linguagem e também tem muita gente que o senhor indica autores bons e também pessoas muito religiosas pessoas muito sábias que tem uma linguagem muito clara e minha pergunta é a seguinte qual é a relação que existe entre a a sabedoria e a linguagem a retórica e a expressão eu queria saber disso do senhor porque o senhor é bem bem claro nisso e é só isso então abraço e voltemos no outro dia tchau tchau obrigado para mim eu sempre sempre adotei como orientação eu só queria uma coisa eu como escritor o meu único ideal era conseguir mostrar aquilo que eu estava vendo está certo mas exatamente como eu estava vendo e de modo que não existisse margem de confusão está certo eu queria escrever de modo que entre eu e o leitor o soberano fosse o objeto quer dizer a coisa da qual nós estamos falando é que é importante não importa eu e não importa você só importa a coisa que nós estamos falando quer dizer fazer com que o objeto o assunto aparecesse como que tomasse corpo na frente e se tornasse visível esse sempre foi o meu objetivo quer dizer eu treinei treinei até o extremo limite do que eu podia para alcançar o senso vamos dizer de evidência isso significa o seguinte que eu jamais posso reforçar o que eu estou dizendo além do que o objeto admite quer dizer eu jamais posso tentar criar uma realidade mediante a linguagem que é como se faz hoje em dia todo mundo usa a ênfase tentando criar uma impressão com a ênfase eu não posso fazer isso quer dizer eu tenho que dar a coisa exatamente na medida que ela está isso não quer dizer que eu não posso enfatizar claro que posso enfatizar quando a coisa é enfática por exemplo quando quando eu digo assim o comunismo matou mais gente do que todos os terremotos epidemias flagelos do século XX somados isso não é ênfase eu estou usando isso como figura de linguagem mas ela é inteiramente baseada numa quantidade real então eu mesmo chamo a minha técnica de retórica dialetizável quer dizer você na dimensão de um artigo de jornal você não pode dar a prova do que você está falando você só pode indicar sumariamente a prova então você usa um recurso linguístico persuasivo mas se exprimido eu posso dar a prova dialética integral sempre a prova está ali embaixo quer dizer sempre eu estou dizendo um por cento do que eu sei ou do que poderia dizer é por isso que esse pessoal que vem se discutir comigo sempre acaba se ferrando porque eles sempre falam a mais do que sabem eles querem forçar a natureza forçar a linguagem para ser persuasivos eu nunca faço isso eu estou dizendo sempre a menos mesmo quando parece que eu estou exagerado eu estou dizendo a menos a menos estou fazendo de maneira que o próprio objeto o próprio fato fale por si essa é mais ou menos a técnica agora só para terminar aqui peraí tem mais gente aí eu queria comentar um negócio aqui que o PCC está expulsando todos os membros gays está certo quer dizer agora não vai prender os caras do PCC por homofobia seu presidente né o que que é isso agora você vê aqui para o PCC é importante isso aí porque se ele começa a permitir muita viadar lá dentro dentro da cadeia o negócio ali é brabo eles tem que se defender então ali dentro vale a homofobia né seu Lula então peraí quem está na linha aí alô alô sim quem é Olavo sim alô Olavo aqui é Gustavo do Rio Grande do Sul tudo bom você é Olavo eu queria que você me indicasse livro sobre a primeira e a segunda guerra mundial livros dessa doutrinação esquerdista que aqui documentários existem muitos só que a gente não sabe se são confiáveis não você conhece o livro do Modris Eckstein que chama Rights of Spring da primavera não é o melhor livro que fizeram uma primeira guerra mundial melhor melhor existe uma edição brasileira só que custa os olhos da cara o cara chama Modris M-O-D-R-I-S Eckstein E-K-S-T-E-I-N-S Modris Eckstein Rights of Spring Ritos da primavera acho que foi publicado no Brasil com o título de A Sagração da primavera para fazer um paralelo com a música do Stravinsky que aliás é o objetivo do título mesmo procure isso o quanto antes quanto a segunda guerra eu recomendo muitíssimo não tenho muito livro bom sobre a segunda guerra mas muito mas o que eu sempre recomendo é o que chama Stalin's War A Guerra de Stalin o autor Ernest Topic T-O-T-I-T-S-C-H Ernest Topic A Guerra de Stalin não perca esses dois livros a partir daí você vai descobrindo outros ok, obrigado obrigado vou te ligar aí obrigado 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 tem mais gente na fila aí quantos minutos temos aí temos aí um minuto vai, fala correndo faz para encontrar o seu livro em seu coletivo aqui nos Estados Unidos que eu já tentei em alguns sites e não achei você já tentou o Bookfinder www.bookfinder.com não, não tentei assim você escrever para e-realizações eles te mandam o livro para cá escreve para editora arroba e-realizações tudo junto e-realiza-cois .com.br vai, fala com a Silvana Silvana ela tem o livro aqui agora para achar livro aqui gente para achar livro não tem nada no mundo como bookfinder.com raramente falha já sei coisa do arco da velha lá né agora também queria assinalar né que no o net dele que é o maior site drama do mundo saiu uma entrevista com o Júlio Severo né contando toda essa perseguição antes que você tem que estar tendo aí no Brasil por iniciativa do seu presidente da república parabéns Júlio Severo vamos em frente agora eu acho que não dá para falar mais nada com mais ninguém então até a semana que vem e muito obrigado e aí e aí Obrigado.